No vídeo de hoje, galera, nós vamos estar chegando aqui ao nível 70 do passe de batalha, beleza? Temos aqui algumas missões para completar e eu acredito que com essas missões a gente consegue alcançar o nosso objetivo, que é o Huffs Samurai, beleza rapaziada? Então já vai deixando seu like no vídeo, se inscreve no canal se você for novo e vamos que vamos! Bora começar aqui com o nosso Byron, bora lá! Galera, mais essa partida aqui, eu completo a missão do combate, beleza? Tô jogando com esse Byron, ele está com muitos poucos troféus, então acaba que é bem rápido aí de fazer as missões, tá rapaziada? Então é isso, vamos lá, bora terminar essa partida aqui, nossa, os caras nessa partida aqui parece que estão já mais boladinhos, mano, parece que os caras deram uma melhorada já, galera. Ai meu Deus, calma, não é a Tati, nós somos amigos, calma, é o Brabuleto, ó galera. Mano, os caras aqui tem uns nomes muito engraçados, olha o vinho ali embaixo, ó, um vinho aqui. Será que é o vinho original, hein galera? Será? Ai, nossa, o vinho original, nossa, o vinho vai me matar, mano, o que que é isso? Que violência é essa, carinha? Meu Deus! Vamos lá, vamos pegar todas essas caixas aqui no meio, vamos fazer aquela limpa. Mano, esse poder estrela do Byron é muito bom, cara, meu Deus do céu, bora pegar esse maluco aqui. Ai, mentira que ele me matou! Ah, ó lá, a Bibi ganhou no mato sem fazer nada, safada. Vamos lá, rapaziada, vamos voltar no lobby, vamos ver quantas fichas a gente vai pegar. Mano, mil, mano, quase duas mil fichas, mil seiscentas e tantas, quase mil setecentas fichas na verdade, né? Vamos pegar aqui, ó, mil de ouro, muito bom, né? O ourinho sempre ajuda aí, beleza, rapaziada? E quando eu chegar aqui no patamar setenta, nós vamos abrir todas as recompensas, tá, galera? E vamos em busca aí do nosso querido Spike. Vamos ver se dessa vez a gente consegue ganhar ele, beleza? Como vocês podem ver, mais uma partida, a gente termina a missão do Watson, tá? Que é mais um Brawler que eu tenho aí, né, que está com baixos troféus. Eu tenho muitos Brawlers, né, galera, em todas as minhas cinco contas. Na verdade, quatro contas, não vou contar a principal nesse quesito, mas tirando a principal, eu tenho outras quatro contas. E nessas quatro contas, eu tenho muitos Brawlers com baixos troféus. São Brawlers que são, né, que têm como objetivo subir troféus sem voltar ao lobby, né? Mas o que está me faltando é coragem, hein, galera? É sempre a mesma desculpa, né, JC? Você está sem coragem de subir troféus sem voltar ao lobby, porque eu vou ter que ficar, tipo, umas duas, três horas jogando. E é duas, três horas jogando e passando raiva com os aleatórios, beleza? Acabei morrendo ali, igual um doido da cabeça, mas não tem problema, porque meu parceiro está representando. O bichinho está brabo. Boa, mano. Ele é o Dogma3, é o brabo. Então, a questão está sendo essa, tá, rapaziada? É, mano, nossa senhora, cara, só de pensar que eu vou ter que jogar com aleatório e que eu vou passar raiva, eu já me desanimo de subir troféus sem voltar ao lobby. Eu sei que vocês curtem bastante aí, né, os vídeos. Vocês gostam dos rejes e tudo mais. Só que, galera, nossa, velho, chega um momento, assim, que a gente, nossa, mano, não dá conta mais, não. Eu já fiz tanto vídeo de lobby nesse YouTube, mano. Nossa, tem vídeo de lobby demais no canal, meu Deus do céu. Então, assim, sei lá, galera, não sei o que eu vou fazer, velho, estou decidindo. Então, vamos voltar aqui, ó, mais 36 troféus e 520 fichas. Não será se vai dar para chegar no 70? Então, rapaziada, completamos mais missões e dessa vez foi com a Colette no Pique Gema, beleza? Vamos ver a quantidade de fichas, mais mil fichas. Nossa, a gente está batendo recordes e recordes de fichas aqui nesse vídeo, hein, galera? Já estamos no 67 e falta muito pouco, velho. Eu estou ansioso, rapaziada. Estou fazendo essas missões aqui, correndo, para ver se a gente consegue. Galera, já estou terminando essa partida aqui. Vou completar mais uma missão, dessa vez, de Eugênio. Nossa, o cara estava bem na minha frente, velho. Que susto. Vocês viram que eu joguei o puxão achando que ele estava lá naquela outra ponta ali, ó. Nessa ponta aqui. Mas o cara estava na minha frente, o safado. E é logo um estúmulo, mano. O bicho é roubado. Calmou, calmou. Biruletinha. Biruletinha do Brawl. Biruletinha saltitante. Pega ele, pega ele. Cadê? Cadê o cara, galera? O cara sumiu na braquiara. Vamos ver se eu puxo. Filha da mãe, velho. O bicho desviou. Ele é safado. Vai achando que esses iniciantes não sabem jogar, viu? Vai achando que eles é ruim. Olha lá. Eles se esquivando, velho. O bicho é esperto. Galera, o bicho é nojento. Olha. Olha. Vem, Arthur, seu nojento. Vem. 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 E ele vai me matar. Ele vai me matar. Mano, não acredito não. Olha isso. Ainda mandou um dedinho para baixo. Me tirou. Que cara nojento, velho. Mano, tem lógica esses iniciantes ser abusados desse jeito, galera. Rapaziada, pega esse macete aqui para completar a missão mais rápido. É uma missão de restaurar 80 mil pontos de vida. E o que eu faço? Eu fico aqui. Pumba. 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 Tomando dano. E recuperando com a torreta. Está vendo? Tomando dano para fumaça e recuperando. Agora eu preciso carregar minha torreta de novo. Vamos pegar esse 8-bit aqui. Bora dar uma coça nele. Calma aí. Calma aí. Calma, galerita. Calma. Ah, mano. Vou dar uma coça nada. Vou tomar uma coça. Bora que bora, galera. Mais 500 fichas para o bolso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Em qual patamar vou chegar? Em qual patamar vou chegar? 68, mano. Ave Maria. Mas falta muito pouco. Então eu acho que essas missões vão dar, tá, galera? Porque ainda tem 5 missões. E falta aqui, olha só. Quer ver? Vamos ver. 68, 69 e 70. Nossa, falta um pouquinho, galera. Vamos ganhar, mano. Só falta uma. Pelo amor de Deus. Para mim, velho, as missões mais chatas que tem são essas missões de 28 partidas. Me cura. Me cura. Me cura aqui, velho. Estão precisando de um life. Cura eu. Oh, meu Deus do céu. Me cura, fio do cranco. Ah, não. Agora eu não preciso mais, né? E agora? Como é que nós vamos fazer, rapaziada? Para quebrar esse bagulho aqui? Ó, agora deu ruim. O que eu vou fazer aqui, galera? Ué? Tem algum brawler do meu time que consegue quebrar muro? Não tem, velho. Ah, agora ferrou, galera. O que nós vamos fazer? Ha, 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 ha. Que bosta, cara. Agora eu vou fazer o gol. Eu vou fazer o gol. Beleza, rapaziada. Bora lá. Só mais um gol. A gente completa a missione. A missione. Deixa eu dar o super slow aqui. Calma, 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 calma. Vocês não vão chutar assim, não. Calma que o negócio não é bagunçado dessa forma que vocês estão achando. Agora eu vou girar, gira, 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 gira. Tchau. Beleza, rapaziada. Completamos aqui mais 500 fichas. Mano, eu perdi até a conta, tá? De quantas fichas a gente ganhou nesse vídeo. Deixa eu ver aqui, mano. Ah, ainda falta um, cara. Eu tô pra gemar esse trem. Dá pra gemar um patamar. Vai ficar faltando um último só, mano. Meu Deus. Ai, velho. Eu tô com muita preguiça de fazer essas missões. Tô quase comprando gema aqui, galera. Tô falando sério mesmo. Eu vou comprar gema. Vou comprar 30 gemas, galera. Pera aí. Rapaziada, eu vou falar pra vocês. Se tem um trem que eu tenho preguiça é de fazer essas missões no Brawl Stars, beleza? Então, bora gemar lá o último nível do passe, beleza? Calma, calma. Deixa eu vir aqui. Recompensas. Vamos lá. Ó. Mais 30 gemas. Chegamos no Rough Samurai. Bora bater aquele printzão maroto, tá? Pra ficar bonito aí pra thumb. Show de bola. E vamos lá, galera. Agora nós vamos aqui abrir as caixas. Mas, antes, eu vou pegar um pacote de reações. Olha só. Galera, olha a reação da Tara que eu ganhei. Meu Deus do céu. Vou até tirar a print. Mano, que reação top é essa, velho? Olhem essa reação da Tara. Mano, que que é isso, galera? Eu nunca tinha visto essa. Olha só, rapaziada. Que top. Manos do céu. Olha que massa, cara. Vocês têm essa reação? Deixa aí nos comentários. E deixa aí nos comentários se ela é rara de ganhar. Porque, mano, eu nunca tinha visto essa aqui, galera. Que top, velho. E a gente ganhou uma do Crow também, do Chorinho. E a outra eu esqueci qual que era. Mas, enfim. Vamos aqui pegar as reações do Coronel Rough. Vamos pegar tudo. Beleza? Nossa, minha boca tá seca hoje. Meu Deus do céu. O tempo aqui tá muito seco, galera. Vamos lá. Bora pegar tudo aqui antes de abrir as caixas. Mais reações. Ouro. Mais ouro aqui. Nossa, muito ouro, tá, galera? A gente tem muito ouro nessa conta. Deixa eu ver aqui. O que mais que a gente pode pegar antes de abrir as caixas? Esses PowerPoints eu vou deixar aí. Porque se eu ganhar, né, galera, o Spike, eu já tenho muitos PowerPoints ali pra colocar nele. Bora abrir. Bora começar aqui, rapaziada. Pelas caixas... Pelas caixas grandes e caixas Brawl, como sempre a gente faz, né? Vamos lá. Até agora não veio nada. Nenhum poder estrela, nem porcaria nenhuma. Bora, pelo menos... Mano, se eu não ganhar o Spike, eu quero pelo menos um poder estrela. Eu já vou ficar feliz. Bora. Ah, cliquei na Mega sem querer. Mas não tem problema, não. De qualquer jeito, eu já vou abrir, né? Ó, tem reação aqui. Vamos pegar o World of Samurai, que é show de bola, né, galera? Essa skin. Aí, ó. Muito top. Bora lá abrir essa Mega caixa. Nada também. Cara do céu. O que tá acontecendo comigo? Nenhum poder estrela eu vou ganhar? Aí você tá de brincadeira. Vai, pisca, desgrama. Piscou. 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 Vamos lá. Nossa, mano. Poder estrela, velho. Eu queria tanto o Spike nessa conta, galera. Então, beleza. Acabou as caixas, né, rapaziada? Eu não vou gastar esses PowerPoints aqui, tá? Não vou trocar por caixa. Vou deixar eles aí. Porque quando eu ganhar o Spike, eu já quero mandar ele pro nível máximo direto. Beleza, rapaziada? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto demais. Aquele forte abraço. Fica, galera. Valeu!